Como é fiche? Tipo, vou fazer um beat. É, não tira, vou mostrar como é que eu fiz um beat. É, viu? E tchau, boy, pior é classic. Ah, yeah, just classic. Não precisa falar muito. Manuco, Brand Shirt. Epá, hoje vou fazer um arco de frente. Vou vos mostrar como é que eu fiz um beat. Acho que eu só posto os beats na net. Nunca vos mostrei como é que eu faço. Hoje eu vou fazer. Vou vos mostrar como é que eu fiz. O sample, o blá 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 e tudo mais. Let's go. Primeiro, esse é o som que eu curti. Tenho que engraçado... O que temos que aprender a Jesus de Cristo. Aqui eu vou fazer gentilidade. mas nós puros doemos então? O MIT, solos coisa como dois, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para mim cortar o sample, geralmente eu uso o SoundForge. Lha, encosta mais. Não, tá bom. Eu uso o SoundForge. E tem muito programa para cortar sample, mas o SoundForge mesmo é o que me mata. Nunca vou trocar porque eu sou old school, eu curto da old school, só ia. Eu gosto de fazer esse mamacinho. Peguei o sample, tá aqui o sample, TimeWave. Peguei o sample e arrastei para esse programa, SoundForge. E aqui eu vou vos mostrar somente as partes que eu vou usar para o beat, porque se eu vos mostrar o processo todo, vai ser meio longo. Então, let's go. Eu não vou usar essa parte. Vou usar essa parte. Essa parte eu vou usar no coro, mas tem mais outra. Essa também eu vou usar no coro. Controlo. Um dia triste. Toda a fragilidade incide. E o pensamento lá em você. E tudo te divide. Longe da... E agora só me arrasta encontrar uma parte que eu possa usar como, sei lá, no verso. Uma parte para meter tipo, para o Hyperop, só que vou cá usar no verso. Aí não. Tchau lá, velho. E agora só me arrasta encontrar uma parte que eu posso usar como, sei lá, no verso. E aí? Essas são as partes que eu vou usar. Agora vou abrir o meu programa de sempre. Free Loops. Melhor programa para fazer beat. Nada contra as que usam outras cenas, mas é pá. Esse é o melhor programa mesmo. Me cuidarão, já vou aí. E aí? Isso que eu. Eu como já tenho o sample cortado aqui no meu programa, vou vos mostrar. Essa é a primeira parte que eu vou usar. Por aí fora. Agora vamos mostrar o beat já feito. Eu como já estou. Eu também sou. Esse é o beat sem a bateria, agora vou vos mostrar a bateria. Igual é clássico. Sem muita boca a dar, sem muito pra falar ou erva, é o beat praticamente é isto. E pronto, vou já vos mostrar como é que a cena ficou, sempre a bateria é todo desmão. E aqui vai. E aí 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 E aí